E há 30 anos, no município de Jaraguá, o Serviço Nacional da Aprendizade Industrial tem como finalidade atuar na educação profissional no nível básico, médico e superior, além de cursos à distância, de ensino médio, articulados e pós-graduação. Nossos aplausos para o SENAI! O SENAI que está instalado na rua Estouro Pedre, número 263, no bairro Rio Mólia. O SENAI em Jaraguá iniciou suas atividades em 24 de junho de 1975, atendendo as necessidades urgentes de qualificação e força de trabalho. E a gente lembra que ao final do desfile, o vídeo, o desfile estará à disposição disponível no site da Câmara Municipal de Jaraguá, através do site www.jaraguadosul.sc.leg.br. O pessoal do SENAI desfilando, aprendizado industrial, ensino médio, articulado, com a educação profissional, os cursos técnicos, faculdade SENAI, Instituto SENAI de Tecnologia. Nossos aplausos para o SENAI de Jaraguá do Sul! Em sua trajetória visa sempre a melhoria contínua e em sintonia com as especiais necessidades locais. Nossas aplausos para todos os alunos do SENAI, os professores, a direção. Obrigado pela presença. Obrigado, SENAI! Se aproximando a farfarra da escola Lilian Airoso. Obrigado, SENAI!